O número cada vez maior de pessoas com sobrepeso ou obesas tem aumentado a busca por dietas radicais. Porém, mudar a alimentação de forma brusca por um tempo determinado, muitas vezes, apresenta um resultado enganoso. Pensando em ajudar, não só quem busca emagrecer, mas quem também quer uma vida mais saudável, um dos principais personal trainers aqui de Brasília decidiu usar toda a sua experiência para montar uma clínica com uma proposta diferente. O Cefis surgiu daí, surgiu dessa ideia de poder ter no mesmo local diversos profissionais atuando de diferentes áreas e de forma integrada, onde eles podem conversar entre si para desenvolver o melhor tratamento para cada cliente. Além disso, eu via a necessidade desses clientes de terem uma relação mais próxima com os profissionais, porque as pessoas têm dúvidas, elas querem fazer algum ajuste, elas querem pedir uma receita, elas querem pedir alguma mudança, e hoje eu consigo oferecer isso daqui com muito mais facilidade. Para alcançar resultados eficazes e mais contínuos na busca por uma vida mais saudável, analisar a individualidade, o comportamento, os gostos e a disponibilidade de cada pessoa é fundamental. A oportunidade que a gente teve de inovar na área, focando mais no resultado do cliente do que nas consultas em si e nas prescrições que serão passadas a ele. O que as pessoas estão buscando é um resultado. Então o que a gente faz é projetar isso, como isso vai ser feito, quem vai te acompanhar, como você vai se alimentar, como que você vai treinar. E dali é feito um acompanhamento no dia a dia, através dos aplicativos, que nos permite ter um contato mais próximo com o cliente, no sentido de estar avaliando se aquilo está bom para aquela pessoa, se a gente pode melhorar alguma coisa, no intuito de atingir aquele resultado de forma mais eficaz. O Edson é judoca, tem 60 anos e compete na categoria ligeiro até 60 quilos. É o atual campeão mundial, pan-americano, sul-americano, cinco vezes campeão brasileiro e conta como o Fábio ajudou a melhorar ainda mais o seu desempenho. Vim para a Cefice para melhorar o meu desempenho, melhorar o meu aproveitamento como atleta. Melhorou para mim na alimentação, na forma de treinar, na quantidade de alimentação, na quantidade de treinamento, eliminando todo aquele excesso que não trazia benefício. Então a Cefice ajudou a equalizar o treinamento, não só o treinamento, a quantidade de treinamento físico, a treinamento de musculação, a quantidade de treinamento de judô, específica competição. Melhorou a minha performance no treinamento, eu tenho mais disposição, tenho mais vontade, tenho mais garra, mais determinação. Tudo devido à alimentação adequada, a quantidade de treinamento, dias, horas. Isso fez com que eu mudasse o treinamento que era estafante, passou a ser prazeroso. No espaço montado pelo Fábio, são sete especialidades, endocrinologia, nutrologia, ortopedia, nutrição, fisioterapia, osteopatia e dermatologia. No total, são nove profissionais, todos atuando de forma integrada. Mas o mais bacana disso tudo é porque nesse espaço a gente trabalha em conjunto. Então eu tenho acesso ao educador físico, ao nutricionista, a gente discute alguns pacientes em comum antes mesmo do paciente vir pra mim. Então assim, o paciente já entra na consulta, eu já sei a história dele toda. Só vou pegar a história que eu preciso, fazer a anamnese, pra poder passar um tratamento se for necessário. Para estar mais próximo dos clientes e levar o serviço a qualquer pessoa, mesmo fora de Brasília, o Fábio desenvolveu dois aplicativos, um voltado a treinos e outro voltado a nutrição. Então o que a gente tem feito aqui com os aplicativos é exatamente estar mais próximo dos clientes e conseguir remanejar qualquer coisa em tempo real. Então qualquer ajuste que precise ser feito eu posso fazer na minha plataforma e isso é alterado no smartphone do cliente na mesma hora.